Eu jogo pra B sozinho lá de novo Eu vou tentar o chamei, vai se não tiver nada Mano, eu vou chegar smokando a casinha do fundo Banga pra gente aqui, Perez Eu só tenho uma, eu sou a squad Banga do Sol ou ATK Oh, achei que caiu o 3 né